Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, não tomou café? Eu quase enchi a xícara, vocês vão ficar com dó de mim não, porque eu não tô bebendo muito café. Olha lá, ela fica bem no centrinho, ela é pequenininha. Por isso que eu enchi, porque ela é muito pequenininha. Timitei, mana, rutinéia, beijos. Esses dias ela estava enchendo um copo, né? Quase não, meio copo. Quase enchei, eu pensei, meu Deus, ela tá bebendo aquele tanto de café. Ela foi mostrar, era daquele mini copinho, do menor que tem. Ah, e aí eu falei como é que eu pude pensar. Eu fiz a apresentação desse vídeo, gente, eu perdi tudo. Eu fiz ali nas minhas plantas, ai meu Deus, tinha ficado tão bom. Eu achei, quer dizer, eu achei que ia ficar bom, mas não ficou. Então pra que chorar? Até coloquei no pirizinho aqui. Pra não ter perigo de derramar, né? Porque, sei lá, eu achei que ia muito pesada. Eu vou fazer um vlog, né? Aqui com vocês. Ah, gente, pra gravar vlog. Vlog, né? Eu quero dizer pra vocês que eu vou lavar... Eu tô querendo lavar duas paredes. Eu não sei se eu vou lavar as duas nesse vídeo, tá? Porque se esse vídeo for ficar muito grande, eu vou gravar... Eu vou lavar só uma. Eu não, nós. Porque a Leia está pra casa da Aline. Então, hoje eu acho que ela não vem. Eu vou lavar duas paredes. Eu não sei se eu vou lavar as duas aqui nesse vídeo, como eu já falei. E tem minhas plantas também, que eu quero arrumar elas. Eu quero cortar. Tem uma planta ali que eu quero cortar ela toda. Eu não sei se tá certo. Mas eu vou mostrá-la aqui pra vocês. Pra vocês, assim, me dão a ideia, né? E ela tá cheia de muda, né? Eu acho que eu vou ter que repartir as mudas. Plantar noutros vasos. Então, ela é um coqueiro, né? Eu não sei o nome desse coqueiro. Não sei se é só o coqueiro que fala. Mas se você souber, põe aí no comentário pra mim. E me dê sugestões aí. O que que eu devo fazer com ela? Porque eu não estou suportando ela cheia daquele... Brincando, o vaso é grande. Mas nesse vídeo também não vou cortar as plantas. Vou cortar a ideia de vocês e vou cortar ela. Vou arrumar ela conforme eu estou querendo, tá? Café ficou mais goso. No dentinho, o café ficou mais goso. O café tá bem preto, ó. Não, aqui não parece ser preto não, mas tá. Tá forte. Vocês viram falar aqui? Tem gente que fala assim, compra uma xícara nova, né? Fala assim, vou beber café na xícara nova. O café vai ficar melhor. Essa xícara aqui foi minha vózinha que me deu. A bexolina. Meu ajudante hoje é o Lucas, porque a parede é alta, né? Então, as baixinhas não vão alcançar alto. Se for pra mim colocar parede... Se for colocar cadeira pra mim ficar esfregando as paredes... Daqui a pouco você aparece nesse vídeo, Lucas. Minha outra árvore tá linda ali, né, gente? Olha o meu coqueiro. Meu outro coqueirinho, né? Olha a minha árvore aí. Ela está quase alcançando lá em cima. Olha que legal. Outra árvore que eu plantei aqui no vaso. Esse aqui tá ficando até bonitinho, ó. Esse copo de leite, eu acho que é copo de leite que eles falam. O de lá, não. Ele tá cheio. Acho que ele tá cheio de muda. Agora esse aqui não. Esse aqui só tem duas. Fui presa. Uau, que legal. Gente, o mamão que risquei. Eu lavei o meu marido que riscou. E lavei ele hoje. E coloquei aqui num paninho aqui na pia pra escorrer água. Pra me guardar ele. Coloquei em cima do paninho, olha. E outro. Vocês estão querendo ver o que eu tô fazendo aqui na cozinha agora. Nesse momento de almoço. Estou fritando peixe. Quem gosta de um molho de peixe aí? Mas agora eu não vou fazer molho. Ah, ela vai comer só peixe? Não, eu vou comer tempero também. Brincadeira! Aqui é o vídeo pra vocês. Vou deixar o link dele aqui pra vocês. Eu queria colocar uma pimenta vermelha, mas no próximo eu coloco. É uma boa sugestão, viu gente? Esqueci de falar aquele dia. Eu queria falar e esqueci. Mas não tem problema. Com uma pimenta vermelha só. E não toda moída. Só alguns pedacinhos esparramados. Pra ficar assim, ó. Dá uma cor bem bonita, sabe? No tempero. Esse aqui é um vermelho. Olha. Esse aqui é com urucum. No momento eu só tô tendo os dois aqui. Gente, eu tô fazendo um tutu de feijão aqui. Não, não é tutu não. Sei lá. É um bagunça de farinha com feijão. Olha que bonito. Olha o meu peixinho. Gente, não ficou do jeito que eu queria não, mas tá bom. Ficou ótimo. Tá bom, né? Só peixe frito. Agora no almoço, na janta, quem sabe eu vou fazer um molhozinho. Melhor pescar do que não pescar. Melhor comer do que não comer. Gente, eu coloquei o hino aqui somente. A câmera aqui também, eu coloquei ela em pé pra ficar mais fácil de eu gravar. É só esse pedacinho de vídeo aqui. Eu coloquei o hino aqui pra vocês verem também que eu faço o meu trabalho ouvindo hinos. Então, eu vou soltar aqui só um pedacinho aqui pra vocês, tá bom? O hino que eu estou ouvindo agora. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele, na mente dele o meu coração. Eu quero viver em santidade e adoração. Quem está aqui em casa agora é o Lucas, que está me aguentando nesse momento que estou cantando bem alto. E, gente, eu estou aqui parada aqui na câmera porque eu já terminei o almoço, né? Então, agora eu posso. Só falta desligar um fogo do feijão, que eu gosto que dá uma fervurinha bem devagarzinho enquanto está terminando. Depois que eu almoçar, eu volto aqui, tá? Pra nós já começar o que vamos arrumar na casa depois do almoço. Porque na parte da manhã é muito corrido, muito corrido. Corre, muito, corre, muito, muito, muito. Como o sabão ficou pastoso aí. Que legal. Aí depois fica reclamando que a mão está moída. É... Eu vou mostrar pra vocês a minha mão. Aí eu vou mostrar pra vocês agora em uma experiência. Como é que faz a mão ficar moída? Marra mesmo. Ai, já está roendo. Ó, eu vi que minha mão ficou. Meu Deus. É soda, gente. Agora eu vou pegar o sal. O Lucas disse que avisou, mas eu sou temosa. Eu pus o sal nessa vozinha velha aqui. Só vou mostrar pra vocês a experiência. Gente, isso aqui é depois de uma... Pegar soda, viu? Vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Minha pita moiada é porque eu estou arrumando ainda. Terminando lá vazia. Olha aqui. Aí eu fui fuçar no sabão. Sabão forte. Olha aqui como ficou. Já sarou, viu? Se vocês não sabem que sal melhora a mão depois de ruim de soda, vocês experimentam, tá? Faz na hora e melhora na hora. Aí, ó. Pronto. Vou colocar o sal aqui. Não tem nada, eu não lavei a pia ainda. Aí, ó. Enxaguei o sal. Ficou normal de novo. O que que é que você tá chiando aí? Hã? O que que você tá chiando aí? O que? O que que tu tá chiando aí? É, agora depois de uma arrumada. Nas coisas, gente. Aqui, não vou falar pra vocês quem é que fez isso. Quem bagunçou o meu pudim. Quem? Eu quero saber. Eu quero saber. Comer um pedacinho agora pra me consertar. Tá brincando. Vou pegar com o culé aqui. Hum, quem aceita aí? Diga, ê ê ê ê ê ê ê. Vou consertar aqui, viu? O erro aqui, ó. Ó, levanta a tênue. Ó, tá te filmando, sorria. Guarda essa garrafa de café. É, né? Aham. Vou cobrar cinco milhão de reais. Ui, coitada. Aproveita e passa nessa de lá, sujeirinha aí, ó. De lá. Porque tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. O que? Não. Vamos continuar. Peraí, a água acabou. Como que não vai? Vai. Graças a Deus, fica volando. Deixa eu jogar. Tô tomando conta. Você vai molhar aí, ó. Não vou acertar a parede. Não, você não dá conta. Sim, ó. Vou molhar a tomada. Tá mal, não. Só não pode usar a dor, né? Vi café. Espega de lá, neném. Ah, beleza. Vi café, não posso molhar. A mangueira não cansa aqui. Se eu tampar, você não põe nem ele. Tá, Lucas? Espega lá direito, hein? Tá bem, espegar. Espega o banho. Ah, quer espegar? Não é só uma coisa nem a metade da parede. Tem que pular pra alcançar. Então, então. Ah, mas olha tudo aqui. Aquilo mata e engorda. Ih, mata e engorda. Aproveita e esfrega a porta. A porta do banho é como uma bruxa, né? Diabo não é tipo do homem, não. Você nem que fica. Segui. 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 Ah, 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 ah. Uh, uh, uh. Você nem que fica nada. Pé e a calma. Gente, não dá pra ficar alugada. Porque eu não cantar. Não é gravar. Não é trabalhando. Mas é bom adorar a Deus. Todo momento da nossa vida. Sorrindo ou chorando é a gente verba adorando, sabia? Então, isso dá leve e anda. Então, isso dá leve e anda. Sorrindo ou chorando. Sabe, óbvio? Vai, nossa. Tem que quebrar a frente. Deixa eu ver se tá limpando. Isso aí, mãe. Isso aqui é o fogo. É fogo, ô, isso aí. Também não é fogo, não é plástico. Passa devagarzinho, assim, ó. Pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Tipo assim, uma brisa do carro. Aqui é o negócio de parar a água da chuva. Vou limpar o vidro. Ah, boelo? É, faz assim, ó. Não que boelo, que boelo. Não, não pode. Assim, ó, limpo assim, ó. Lencinho, ó. Vai curtindo aí, gente. Vai escrevendo aí, vai dando like. Pra eu ter mais coragem aqui pra esfregar. Engraçado. Ela só vir e faz piada. E assim? Eu tô arrastando aqui, não, sim. Tá achando que não vai dar nada. Não vai dar nada. Cadê a senhora da arrastando esse aqui, ó? O povo ali que não tá vendo. Mas não piada e rir. Tem que ter um chão aqui pra mim. E o barravar. Queria hidratar meu cabelo hoje, mas... Não deu, hein? Mas tem uma pedinha aqui que tá engolada, viu? Ela caiu da mesa. Que que é isso aqui? Ah, pois? Depende mesmo. Mãe, é desse aqui, muito assim. É da série do seu mais. Ah? Caiu aqui. Aqui. Eu sei que cá aqui, ó. Pega aqui, ó. Olha. Aqui. Por cima lá, ó. Passou lá. Aí? É, lógico. É, calma. É, eu não quero perder. Calma. De lá, não. Ah, tá chuveiro. Tive lá esse diabo que tá engolado. Eu passei uma semana sério ou não? Sério? Aí. Ah, agora saiu. Ah! Eu tô jogando lá na cena, foi baixo e morreu. Tá bom, bora lá no de cá, então. Agora eu vou escargar daqui. O que importa, depois eu lavo. Eu vou ter que fazer o vídeo de faz três, ou então depois no outro vídeo eu mostro o vídeo da porta, da lavada da porta, tá bom, gente? Outro vídeo. O que ficado vocês quiserem? Vocês queimam, é só dez pessoas que assistem. Dez, tá enganado aqui. Pronto, acabou. Acabou não aqui, ó. Tem aquela paredinha ainda, ó. Pra não bater. Aê, meu querido. Agora é mais um, anexo baixo aqui, pode deixar aqui. Pronto, de nada, tchau. Obrigado. Como é que a filha tem que terminar? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Vai lá e fala pra... Abraço. Deixa o dislike. Fala com eles ali, ó, pertinho. Fala pra eles que estão vendo o seu canal, vou deixar um link pra eles. Pessoal, não sei se vocês estão me vendo aí, ó. Deixa o dislike e tchau. Meta de vídeo pra esse like é cinco deslikes. Não! Tchau, pessoal. Não! Meta de like é cem. Duzentos, trezentos, quatrocentos. É, cem. Cem deslikes. Não, é like. Ele sabe que é. Mãe, ele tem nem 100 inscritos no seu canal, mãe. Tem mais de 7, 140. Mãe, inscritos no canal do Sauri, eu, a Leia. Louca. Meu pai é... Meu pai é do filho. Você nem gostou do livro da tomada, que vai só falar nele? Que, ó. Ó, a câmera é aqui. Deixa o dislike. É dislike? Tira quantos inscritos só tem. Eu, a Leia, meu pai, a Aline, o, acho que o José também. Você vê que é mais. Só já tem 5 inscritos. Aí, sabe, como 10 por outra conta, né, 6 inscritos. Aí, minha avó, 7. Mais suas irmãs, é, 10 inscritos mesmo. Tô limpando aqui o filtro, gente, hein? De fora, né? Dá umas... Dá umas poeirinhas. Vou tirar essas forninhas aqui pra lavar. Tá. Passar o segundo ano de volta? Pode. Toma. Eu vou virar aqui pra cá. Cadê rato? O que foi? O senhor? O que? O que? O que? O que? O que? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Não sei, não. Já fiz. Tem que ganhar um saco. Cali em mim, de baixo, né? Eu achei. Já que o Lucas tá com isso. Que eu tenho que redar. Que é meu paninho. Virar o bichinho pra cá, porque ele fica melhor. Não tá coisa sem precisão. Enche de palito de dente, de fio dental. Pois é. Deixa aqui, né? Não dá de jogar aqui algumas coisas? Despoio. Eu vou jogar água nele, tá? Lula, vem cá. Você erra por debaixo da meladeira? Para, não é aqui, não. Fala, tá. Fala, vem. É que eu quero que você espalhe aqui pra mim. Fala, vem. Tem que arredar as águas que estão aqui debaixo. Lucas, eu tô falando sério. Você pega o quê? Aqui, ó. Arredar. Você pega ali. Arredar. Nossa, o que é isso? Ah, não. Vai que tem mole. Mamãe. Isso aqui é pesado? Peraí, você arredar de novo. Banhar as águas de águas é bom. Ah, é? Porque eu tiro a sujeira. Não tiro a sujeira não. Porque eu tiro a sujeira é banhar. Águas que faz só... Não, eu nem tiro a sujeira. É... Águas que tiram a bactéria. Isso, isso, isso. É, é isso, isso, isso. Aê, vem se a guardinha é bom. É, vem se a guardinha. Vem cá. Não, não, não vem não. Peraí. Não, não. Não pode ter sujeira não. Não! Não, não. Pessoal, o que vocês acham? É... Não, não. É, vem se a guardinha é bom. Não. É... Não, não.